Olá, meu irmão e irmã, a paz de Jesus e o amor de Maria Imaculada. Sejam todos bem-vindos ao canal da Livraria Católica Filhos da Imaculada. Que a vossa caridade seja sincera. Escrevia São Paulo aos Romanos, Amai-vos uns aos outros com afeição terna e fraternal, adiantando-vos em honrar uns aos outros. É essa caridade que o livro Tornar a Vida Amável, escrito pelo padre Francisco Fausto, quer nos ajudar a praticar no dia-a-dia, vivificando com a luz e o calor de Cristo a aparente monotonia do lar, do trabalho, dos contatos humanos e das ocupações habituais. Aspectos fundamentais da caridade, como a compreensão, o perdão, a paciência, a gratidão, o otimismo, são contemplados nesta obra como outros tantos caminhos para facilitarmos com a graça de Deus que a vida dos outros se torne cada vez melhor e mais amável. É, em suma, como que um programa que nos convida a imitar praticamente o amor de Cristo nos homens, que em poucas palavras São Pedro resumia na casa do centurião Cornélio. Passou fazendo o bem. Adquira já esta e outras obras acessando nossa livraria pelo site www.livrariafilhosdaimaculada.com.br ou clique no link abaixo na descrição. E não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever em nosso canal e ativar o sininho para receber novos vídeos. Siga-nos nas redes sociais que aparecem na tela, com o link na descrição. E salve Maria Imaculada!